Dessa vez eu vou caçar as Big Mons desse jogo usando o Kid e o Lau. Veremos se eles são capazes de derrotar a Big Mons pelo menos uma vez. E se com seus despertares vão ser capazes de derrotar a Velha. Olá galera do canal, quem fala é o Sra. Cal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estou fazendo um Bonte Rush aqui novamente, porque a gente vai caçar essa Velha aqui, mano. Vou caçar as Big Mons da ranqueada, especificamente as Big Mons Onigashima, só que usando o Kid e o Lau. A gente vai usar o despertar deles aí e ver se a gente consegue derrotar a Velha. A gente só vai caçar ela o tempo todo nas partidas. Mas claro né, antes de começar essa brincadeira da hora, você vai ter que deixar seu like. É um requisito mínimo aí para estar assistindo o vídeo e também se inscrevendo, que é muito importante também. Mas o básico é isso, muito obrigado, ajuda demais. E só antes de começar o vídeo, eu queria dar uma palavrinha com os nossos patrocinadores e a gente começa. Então, bora lá. Antes de começar o vídeo, eu queria te perguntar se você tem vontade de assistir seus animes, séries e até filmes favoritos. Mas não tem nenhum lugar para isso. Isso tem solução. E eu queria te mostrar um aplicativo muito incrível. Seguir de galera, conheça a UniTV. O aplicativo para aparelhos é Android e TV Box. E lá você encontra muitos filmes, animes, séries. Tudo de bom e do melhor. Com milhares de conteúdos. O conteúdo suficiente para te deixar entratido por horas e horas sem perder a graça. Parece muito legal. E o que te interessa também é a aba de animes, galera. Existem os animes mais atualizados da temporada. Com episódios atualizados toda semana. Com o nosso maravilhoso One Piece. Quê? Com legendas e tudo mais. E lá também você encontra canais de TV. Isso é muito legal e muito mais. Entrando nos links da descrição, você consegue ter acesso a esse aplicativo muito bom. Então, tá esperando o quê? Não perca mais tempo. Faça já o download e aproveite. E bom, galera. Esse é meu time aqui, mano. Com o Lau e Kid Awakening, mano. Esses caras são muito legais, mano. São muito legais. Considera eles despertar. Claro que deve vir uma versão deles despertar. Mas é a versão mais recente. Então, pra mim, é despertar aqui por enquanto. É... Ele tem a Radio Knife, né? Amputa Chon. Habilidades excelentes, né? Pra cauterar Big Mom. Principalmente a Radio Knife, né? Que tira esse grande vida da Big Mom pro Flame. Já o Kid aqui, mano. O Kid é mais bruto, tá ligado? Ele vai arrancar muito HP ali por porcentagem. Usando ali o magnetismo dele, né? E tem um socão, né? Que é a Punk Gibson, basicamente. Então, ele tem esses dois socos aqui. Essas duas habilidades. Que é muito porradeiro, tá ligado? E ele aguenta muita porrada da Big Mom. Vamos ver se esses dois aí dão conta aí da nossa amiga aí, Charlotte e Lily. Minha prioridade, como eu falei, é caçar as Big Mons, né? Se aparecer uma Big Mom, eu vou atrás dela. Vou largar tudo que eu tô fazendo e vou atrás dela. E vamos ver o que dá isso aí, né? Mas sem mais emolação, bora lá. Bom, galera, estamos aqui na primeira partida, mano. Por quê? A gente encontrou o nosso alvo, Galeninha. A gente encontrou a Big Mom aqui pra tá indo atrás, mano. E eu vou direto atrás dela sem pensar duas vezes. Eu vou pegar aqui a bolinha. Ela ficou lá na primeira bandeira e eu já vou lá atrás, tá ligado? Já vou lá atrás porque aqui a gente caça Yonko. Vamos ver se eu sou paro, né? Se a nova geração é paro pra Big Mom aqui. Acertar aqui com o Hard Knife. Tome! Já levou. Já começa bem, já. Vamos lá. Run. Nossa! Já me acertou o Miser Cannon. Aí complica, né? Mas ela tá na minha área, hein? Ela tá na área do meu despertar aqui, mano. Vamos lá. Opa! Ah, não, cara. Boa, boa, boa. Ainda bem que o Lau não levou estrangeiro. Ah, não, velho. Essas três skills me quebram, velho. Isso é muito chato. É, o Lau não deu conta, não. O que que acontece? O chato dessa Big Mom é que ela tem três habilidades, galerinha. Ela tem a habilidade ali do Miser Cannon. Aí ela pode combar com a habilidade do Zeus. Aí depois pode combar com a habilidade ali da Era. Então isso é muito apelão, cara. Tipo, é difícil o personagem resistir. Vamos descer aqui embaixo aqui pra caçar ela novamente. Ela tá ali. Vai levar soco. Tome! Nossa! Isso aí, mano! Que chegou aqui na violência, mano. Não quis nem saber, mano. Só deu o hit kill ali e já era. Eita, mano. Esse pera, eu espero que é vingança, mano. Conseguiu. Tá, agora a gente tem que eliminar e acertar alguém pra voltar a mama, mano. Porque não é o nosso objetivo, mano. Eu vou ter que eliminar o Zoro. Vamos ajudar esse... Esse... É. Esse Frank parece que não precisa de ajuda. Tá, vamos subir? Não, não. Quem desceu aqui, velho? Vai levar. Será que é esse Zoro? É esse Zoro, hein, galera. Tem que eliminar esse Zoro pra aparecer Big Mom. Ah, não, mano. Não sequer eu espero de novo, não, velho. Pô, aí me quebra, né? Pô. Agora o que eu tenho que fazer? Ajudar o Frank a se livrar dessa Mama. Esse Zoro, na verdade. Xotar esse Shanks lá pra baixo. Aí já fica dois contra um. Não! Finalizaram o Frankzinho, mano. Tadinho dele, velho. Tá, precisa dar um jeito de eliminar esse Zoro. Vai, desvia. Dodge. Pronto! Agora a Mama vem, hein. Agora a Mama vem. Ah, sai daí, velho. Caramba, Shanks chato, hein. Vai levar um soco. Tome! Pronto! A Big Mom já apareceu, galera. Só preciso me livrar dessa galera aqui pra gente conseguir ir atrás dela de novo. Vê aqui. Skill 2. Pronto. Mano, não sei o que vai dar, velho. Essa Big Mom vai pra onde? Acho que ela tá ali na parte de baixo. Me livrar desse Shanks aqui. Pô, mano. Esse Cavendish tá aumentando a vida dos Shanks aqui sem querer, mano. Tá atrapalhando. Soquinho. Ah, não vai dar tempo, mano. Também. Três contra um aqui. Quero o quê? Nossa, mano. Se acabar agora a gente ganha. Boa! Boa, Cavendish. Caramba! É, finalizamos a Big Mom uma vez. Já tá contando, né? Muito bom. Pelo menos uma vez, tá contando. Bom, galera. Dessa vez a gente não tem uma. Mais duas Big Mons pra gente tá se livrando. Então eu vou pegar aqui esse barquinho. Sabe que eu pego, cara? Eu vou pegar, vou pegar. Vamos tentar passar por ele pra chegar na Big Mom, mano. E o Caidão. Eu sabia que ele usava skill aqui. Eu vou esperar ele soltar de boa. Pronto. Agora eu vou usar minha Rádio Knife e vou passar por cima. Tome. Nossa, quase acertei Big Mom. Tá, preciso dar um jeito aqui. Skill aqui. Pronto. Ela usou skill, mano. Por sorte, eu fiquei embaixo. Agora bora acertar, mano. Bora acertar. Bora acertar. Ah, não, velho. Não é possível. Vai. Acerta, 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 acerta. Vamos lá. Não! Caramba, velho. Tudo bem, tudo bem. Acontece. Opa, mas tem uma outra Big Mom dando sopa ali, mano. Será que a gente chega a tempo? É, não cheguei, mano. A Big Mom do nosso time já acabou com ela. Mas beleza. Aquela Big Mom tá ali, velho. Vamos lá. Soquinho. Pay. Pronto. Já deu um dano. Esse corte de vida ainda tá considerando o meu ainda. Vamos lá, acertando ela aqui. Vamos lá, acerta, acerta, acerta. Boa. Poxa. Opa, roubou minha kill, né? Aí não vale. Mais duas Big Mons eliminadas já, hein? Vamos lá, vamos lá. Esperar dropar mais. Se eu me livrar de Smihawk, a Big Mom volta de novo. Soquinho. Pronto. Não te embuste. Já acabou com a vida dele. Pronto. Agora vai vir a Big Mom de novo. Acertar esse Kyra aqui. Porque tá vindo ali, mano. Tá vindo. Ela vai lá pro meio. Tá ali ela, hein, galera. Big Mom versus Big Mom. Ah, vai levar um socão. Tome. Isso aí, mano. Punk Gibson. Só isso. Ó, a Big Mom vai começar lá do lado dela de usar 300 mil skills. Ó, você vê como é que é, mano? Que é chata essa Big Mom. Venha, venha, venha. Tome. De Amazonas. Sai do meu caminho. Ih, ai, 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 Big Mom. Eita, mano. Boa, mano. A Big Mom eliminada. Só que não foi por minhas mãos. Isso foi triste. Mas tem outra Big Mom ali, mano. Tem outra Big Mom que acabou de respawnar. Vou tirar o máximo de vida dela, hein. Embora o tempo vai acabar. Mas vou tirar o máximo de vida dela. Soquinho. Pronto. Pra ficar esperta. Mano, um hit. Um hit já era, velho. Nossa. Por um hit, mano. Um hit. Tá bom, tá bom. Foi uma ótima partida ainda. Embora a gente só bater na Big Mom. A gente não finalizou elas. Mas tudo bem. Tá, vamos atrás do nosso próximo alvo. Que é a Big Mom. Que ela deve dar lá atrás. Eu vim pra cá, né. Só pro meu time pegar os dois tesouros aqui da base. E vamos atrás da Big Mom, mano. Acertar esse Roger aqui. Só pra dar uma força pra esse time aqui. Ah, não, mano. Aí complica, né. Aí complica. Se quem me acertou aqui, já me deixa em desvantagem quando enfrentar a Big Mom. Vou tentar fazer o meu melhor aqui, mano. Mas vai ser difícil. Tô com metade da vida só, velho. Tô em desvantagem. Acertar esse aqui. Se ready. Tome. Acertei ela, hein, galera. Vamos ver se o Law finaliza agora. Tome. Vamos lá. Acertar, acertar, acerta. Acerta, acerta. Olha o X1. Big Mom, boa, mano. Conseguimos eliminar a Big Mom. Mais uma Big Mom pra lista, velho. Conseguimos, mano. Conseguimos. Vamos ver com quem ela vai respawnar agora, velho. Respawnou com o Zoro? Ou respawnou com o King? Agora eu não sei, velho. Vou ter que lidar com esse Zoro, querendo ou não. Recuar. Pronto. Vamos lá. Tome. Já era. Pronto. E, mano. Finalizei o Zoro e faleci, mano. Que estranho. Socando esse King aqui pra ficar esperto. Acho que esse Drabol tá da conta, velho. Tá, vamos liberar esse King aqui. Já era. Pronto. A gente tem que cuidar dos pedaços caídos também, né? Não é só a Big Mom. Olha lá. Tá lá a Big Mom, mano. Tá lá. Vamos lá. Soquinho. Pronto. O tesouro já foi. Preciso tankar a Big Mom agora, mano. Opa. Voei bem perto dela, mano. Os caras atrapalharam ela. Vamos lá acertar ela aqui. Ah, não, mano. Desativou o skill. Vai, vai, vai. Ninguém vai pegar o tesouro, não, mano. Esquece. Deu o dodge. Pronto. Acertar ela. Nossa, ela tá quase falecendo, mano. Isso aqui a gente acerta, mano. Mas tem muito cara aqui, mano. Isso é complicado. Ela vai usar skill. Eu vou dar um soquinho nela. Vamos lá. Soquinho. Pronto. King já era. Agora skill nessa Big Mom aqui. Ah, não vai dar tempo de finalizar ela, eu acho. Vai, vai. Acerta, 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 acerta. Nossa, mano. Outra Big Mom que por pouco, mano, a gente não finaliza. Segunda vez. Mas a gente causou bastante dano nelas, mano. Muito bom. Seguinte, mano. A Big Mom nessa partida tá escondida. Eu adivinho vocês aqui a pensar qual que é a Big Mom. Qual desses quatro personagens é a Big Mom. Pensou? Então vamos lá, mano. O cara que tá com a Big Mom é exatamente esse de Zef, mano. Eu tenho que eliminar o coitado do Zef aqui pra aparecer a Big Mom. Eita, mano. Esse cara tá chato, hein. Nossa, abandonou o Zef. Que sacanagem, velho. Coitadinho do Zef. Acertar aqui. Pronto. Equado aqui pra ele vir aqui. Ó, deu perfecto, mano. Ainda jogou bem. Jogou bem, cara. Jogou bem. Me nerfou pra caramba pra enfrentar a Big Mom. Esperar descer aqui. Vamos ver se ela aparece. Apareceu. Pronto. Tá lá. Vamos usar minha skill aqui. Ai, errei. Caramba, que azar. Nossa, que cagado. Cancelei a skill, mano. Nem sabia que conseguia fazer isso. Pronto. Acertar aqui mais um pouquinho. Ó, arranquei bastante vida, hein. Já ajuda. Skill. Ah, não. Caramba, velho. Vamos lá dar um soquinho nesse Kaido aí. Vou lá pra baixo. Vamos eliminar o Kaido também, né. Não faz mal. Vamos tirar ele aqui e já... A gente se livrar dele aqui agora. Eita, mano. Pô, mas daí me nerfou legal, hein. Vai ser difícil flertar a Big Mom desse jeito. Então tá aqui. Pronto. Skill 2. Pronto. Vai levantar. Vou dar a skill 1 nele. Soquinho. Boa. Isso aí. Assim que se faz. Assim que se faz. Não, não, mano. Por pouco. Tá, mas agora a gente vai com a... A gente vai em direção a Big Mom. Sem desculpa. Deve estar aqui em cima mesmo. Ó lá. Tá lá em cima. Tome. Lá chegou com tudo, mano. Chegou usando despertar aqui. Não quer nem saber. Ah, não. Mano. Que sacanagem esse Caio fez, velho. Venha, venha, venha. Venha, venha, venha. Boa. Ah, não. Não é possível, mano. Pô, o Bandai tá com esse servidor bem ruim, hein. Agora já era. Acho que não vai dar pra pegar a Big Mom de volta pra enfrentar. Eita. Alguém desceu, hein. Ixi, o Caio. Ah, não. Não, não, não. Soco. Pronto. Vou. Vamos lá. Vamos lá. Pega. Boa. Olha só o trabalho em equipe, hein. Parabéns, Ult. GG, ganhamos, ganhamos. Não conseguimos finalizar a Big Mom nessa, mas tudo bem. Deu pra jogar bem, dá pra espancar a Big Mom um pouco. E bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje, né. A gente tentou aqui jogar com o Kid e com o Lau, né. Tentamos fazer algumas coisas aqui. Caçar as Big Mons que existem na ranqueada. Infelizmente, eu não caí com muitas Big Mom. Demorei bastante pra cair com Big Mom. Então, a gente conseguiu finalizar duas Big Mons e a gente espancou ali mais outras três. Então, acho que a gente tá no salto positivo aqui. Lau e o Kid se deram bem demais. Mas é isso. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, mano. Se inscreve aí, que você não vai se arrepender, mano. Logo logo a gente vai trazer vídeos de jogos aí de anime e também outros jogos de One Piece. Então, se inscreve aí pra não perder as novidades do canal. Uma novidade interessante pra você aí, que hoje é meu aniversário, dia 4 de abril. Estás de parabóis, que Deus te abençoe. Então, muito obrigado aí a todos que mandaram parabéns aí nos comentários. E comenta que eu quero saber se você gostou da luta do Kid e do Lau. Quem você acha que causou mais dano? Claro, né. Passe na UniTV aí, se você puder. Vai ajudar demais. É muito importante pra mim aí que você faça download do aplicativo. Ajuda demais o canal. E é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Falou! E até a próxima.